Obrigado. Obrigado. a daca am ajuns la un mod, que é treba instalat cu atencia a daca am ajuns la un mod a daca am ajuns la un mod a daca am ajuns la moscati moscati a daca am ajuns la daca am ajuns la. de verso para normalmente a daca de ro não vai dará o que vai dará isso me interesse cláudas, cláudas, abriu a configura a configura a configuração cláudas, cláudas, configuração console in proper mode matriculado, you have to press dildo, load the chosen mode click on the modes on the main menu ok, astea o sa-si facem am posta la mode-ul, e-acum ar trebui sa functioneste ar trebui sa functioneasca got mode imi trebuie got mode a trece de harta cu ski resort vreau sa o fac complet harta aia sa vad cum e ca te dai cu ski-urile la finalul hartii sa vad unde ajungi ca asta vreau initial sa fac grinding pe zombies si nu aveam niciun fel de god mode sa ma astea sa fac treaba asta si din motivul asta WTF? virus WTF? a la undā device achou aqui a la undā device a a Obrigado. 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 Enter. The J Mode Obrigado. 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 Asta se pode mancar, duro. Obrigado. 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 Facem proba, frate. Obrigado. 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 Amém. 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 La Google Black Ops 3 3 3 Consol Comments Black Ops 3 Consol Comments Explained Ok Developer 2 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 Burger to Black Mam 分 Troika MARV Developer 2 Developer 2 e Backslash God ok, é um plano vamos fazer isso vamos fazer isso, eu vou fazer isso 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 nós vamos fazer isso eu não vou fazer isso eu não vou fazer isso um evento como é esse vai, vamos! casketo risos 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 Tchau, tchau. 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 Backups 3. Tchau. 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 2. 4. 11. 12. 王es undertaised. Amém. 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 Consol. Bun. Call of Duty Black Ops 3. Consol Commence. Este. Consol. Mod. Consol Commence. Consol Enabler. Consol Enabler. Consol Enabler. Ok. Specific weapons on this. All I want. Scorstix. This hiding clothes. Ok. Consol Enabler. Consol Enabler. No part of the old zombies map. Like you should have fun. Ok. Let's start the whistle. Steam Workshop. Ok. 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 Amém. 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 7722. 61313. 7722. Deci 7722. Bun. Mergem aici. Workshop. Asta. Ok. MERCET 7022. Asta. introductory system. Asta. Cancel Enabler. Compleatz. Clive. Some. 分. Why. Belate. o console o console e agora o que vamos fazer? Mas outro aqui. Vamos straight, click On Mods. Click Console Enabler. This came back. Stuck from Block Nummer. Enter the console command Next 2. Universal Play. Ahí Stick. שים Gr mano comender. �qo. acknowledges. Não controんなчивagem. etides coated indeixa態 da Seja Pengrizia. Inscreva os artinteais. Oi, developer 2, comenta затimai. Effectionele Azure comerciais. Ok! ok, vamos ver se funciona, se pode fazer ex-pen-en para fazer os termos de zombies isso é tudo que eu vrei fazer e-a que depois vou jogar The Inter-Resource Simulator que é muito bom, muito mais vamos lá Tchau, tchau. 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 vamos ver agora se vai ver se vai funcionar não vai funcionar Obrigado. Terminal, script error, server, script error, what the fuck, leave lobby. server, script error, ce-i cu astea, frate? console mode, stai un pic, îi dau noi de cap, daca nu merge si mai repede, calculatorul asta ar fi super bine, dar nu merge, nu vrea, astea, deci, black ops 3, console mode, script, script error, cu astea, cu astea, cu astea, cu astea, le pregunte să ne agraboi, cu astea, Amém. 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 Console Mode. Buono. Amém. Amém. Console Enabler. Console Enabler. Console Enabler. Console Enabler. Console Enabler. Poate că nu trebuia să-i pun numele ăla. Cine știa. Console Enabler. Da. Poate că nu trebuia să-i pun același nume. De-aia nu funcționează. Console. Stați un pic. Console Enabler. Asta trebuie pus. Console Enabler. Ok. Și acum încercăm să vedem dacă merge. Developer 2. Stați un pic. Aaaa. Aaaa. Dar nu e Backslash. E normal. E normal. Developer 2. De-aia nu merge. Păi hai bă tata. Să vedem cum merge. Hai bă tata. Să-i facem un test. Asta. Asta de jos. E acolo. E slashul ăla. În niciun caz Backslash. Să nu încercați să folosiți Backslash. Deci că nu o să vă meargă modul. Nu o să vă meargă deroc modul. Sau încercați să folosiți Backslash. Folosiți Slash normal. Slash-ul care este în... Slash-ul care este în... Așa tati. Așa tati. Mods. Console Enabler. Bon. Guisegul. Ok. Mon de. Pe. 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 Ta. Amém. Amém. Nu e ăsta. Nu e ăsta. Stați, ultim care l-am descărcat. Nu e ăsta. Deci, PC. Îi dau mai de cap. Stați linișeți. Îi dau mai de cap. Consola enabler. Ok. Nu ăsta. Stim, așa. Stimapps. Workshop. Content. 7022. Asta, cred că e. Ia să vedem. Console enabler. Folder name console. podemos darmos com a console a copiamos a copiamos a copiamos check, call of duty, mods copiamos aqui mods folder e o nomeamos console 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 asa console folder name si acum ar trebui sa merg sa speram doamne, astea-mi fac o curce doamne, astea-mi fac o curce doamne, fii tu mari si astea-mi speram ca merge acum come on corey 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 ok Sky Resort Stargame trebuie sa marcam o zapate during this video and he's your host for watching in this video in this video so with your name in this video the video is going to be Consola enabler, vamos ver assim, pode virar assim, não sei o que dizer, eu estou muito confuso em relação à consola, mas... se... 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 não estou perd... não a limcar não vai barcar... vamos ver a consola enabler... Bom... O que é isso? Ok, eu estou falando. Ok, eu estou falando. Ok, ok. Agora eu estou falando. Ok, ok. Qual a praia brecha indica te valori, aça dizem modul, bom brrb Obrigado. 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 's. Vamos lá. 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 Ok. Vamos lá. 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 Eu vou mostrar como você está usando o site FITGO BO3 que é o que mais pessoas estão olhando para. Então, o que você está vendo aqui no canal. Então, o site FITGO BO3 que é o que as pessoas estão olhando para. Então, o site FITGO BO3 é o que a gente está olhando para. O site FITGO BO3, que é o site FITGO BO3 que é o que as pessoas estão olhando para. O site FITGO BO3 que vocês estão olhando antes da Steam. E esse será o folgamento das mod que você está voltando para a FILE EXPLORE. Ou vocês vão pensar que трali sobre o site FITGO BO3 que estão atrás da parte da base, que estão tentando tirar a shapefile. Para a FILE EXPLORE. Você vai usar o site FITGO BO3 que você está utilizando agora. Quando você vaiar a FILE EXPLORE. Você vai ir a ir para onde você tem que ter 01 fILE EXPLORE. O site FITGO BO3 que você está usando. So mine is saved here in my game and mods and you're going to put this file into here, the file you just took out of the other Steam folder. You're going to want to click into it and workstop.jsom, you're going to want to open it, you can open it with notepad, drag this over and the folder name you will see here. This is the file name for mine, ZM underscore strat test. Go back to your mods and go to your folder and you're going to want to paste in the name. So go into the folder, right click, new folder, call this zones. Ohhhh. Every cloud in this folder, you're going to want to put it into zone. And now your mod folder has the M underscore strat test or whatever mod you're trying to use. And that should be at work now. So this is the wrong version of B03, I'll do that in one second. So like Discord, I'll leave them both in the description. Yeah. Aha. Bun, deci trebuia să-l merg ca la zone. Așa frate. Așa frate, zii prietenași. Că nu am cum să știu. Și azi ce sunt fratților? Construam în ei văd. Facem aici un alt folder, care se numește zone. Bun. Zone, așa. Console Neighbor. Da, stau până mai aici. Folder Name Console. Console, da. Console. Și acum ar trebui să-l merg modul. Hai să vedem la neștiu ce pot să zic. Tot neștiu. Facem urși. Poate trebuie. Că aș vrea să juc hara de armă. Am capat toatul zombie bine, am avut skill, sortam, obsesie pe ea, nu știu, s-a pus spata pe ea și vreau să joc ca poate. Și vreau să am camut-ul anabled, că ați pot să juc când mergem fără camut-ul. Ții bătaie la la zombie aia, de-te-te-l-u, frate. La Wii U 5, 6, deja acep să vină din ăștia, nasoi, știi-ti. Și nu știu, frate. Nu știu, frate. Nu știu, frate. Păi zi, așa, tăticolele. Mods. Consol. Așa, tăticolele. Așa, tăticolele. Zombies. Zombies. Bun. Ok. Change map. Ski de piso. Start game. Așa, să vedem. Așa, mărește. Doamnă, mărește. Doamnă, mărește. Ce-o vă să zică. Nu am putin să comenteză. Acumată, dacă așa, mărește să nu găină așe poate. Așa, mărește. 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 No, deja mădă. Harte Stai Não vou colocar a arte Não vou colocar a arte Eu não quero por Gorodogrovi Eu quero por... Gorodogrovi Eu não quero por essa arte Eu quero por... Por Skirisort . Skirisort . . . Não vai pegar nem o chão como andou. Não vai pegar nem o chão como andou. Bom. 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 2 3 4 4 5 6 9 9 10 11 Baga-me-o pe hard. Baga-me-o pe hard. Não mergem. Baga-me-o pe hard. Server Script Terror. Server Script Terror. Console Modes. Console. Custom Maps. Call of Duty Black Ops 3. Custom Maps. Dați un pic să cautăm așa. Uff, ce mă-i nervează, frate. Ce mă-i nervează, prietenași. Putem să joc până acum hartea de 20.000 de ori. Call of Duty. Ops 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 5. 5. Amém. 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 Are you concerned about Johnson? Nam Entrevícey. Das ist nehmime. ... ... Ok. Ok Boom! Chasse 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 Ch Audio Ch более Ch 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 E então, para você selecionar algo, você só clica F no seu keyboard. E basicamente, é isso. É como você operar o mod menu. Então, você pode ir de lá, você pode ir de God Mode, você pode maxar o seu score, você pode dar um pack-a-punch weapons, você pode fazer o que você quiser com esse mod menu. Eu mostro um monte de coisas aqui no jogo, e vocês só precisam fazer isso para você. E agora, obviamente, isso é apenas na PC versão de Black Ops 3. É aqui porque é o mod tool, então, obviamente, isso não vai ter você banho porque isso coloca o game em uma modda state, então, não vai ter nenhum de suas stats ou nada, mas isso é só que você mexe em jogos com. Mas, isso realmente faz seu achievement, então, se você quiser fazer um easter egg ou algo, você pode ter um tipo de desafio, então, você pode ir de lá para o mod folder do jogo quando você load isso. Então, lá no mod section, você vai ver todos os modos que você tem, talvez você tenha diferentes modos e coisas assim, mas em lá, você vai ter como CSG Mod Menu ou algo assim, isso é em o Gameplay, então você pode ver o que você pode ver a in-game, então, definitivamente, você pode ir click-le no mod, então, você vai ter escrito, um, no top right, mas em um texto, em um, no Yellow Text, que tem um título, Mod, ou 7, ou outra coisa, um, por um... It's just sort of the coding of the mod So it'll say that the mod is loaded And then from there, all you guys have to do Is go launch whatever Zombies map you want to play on Whether that be a Custom Zombies map Or a Treyarch map Launch that map And then the mod menu is loaded for you When you get into the map Then when you're inside the game It will show up in the bottom left hand corner of the screen Telling you how to open up the mod menu And what it is, is you just have to aim down sights And then hit your melee button And then the mod menu opens And then from there, how you operate the mod menu Is so you can either hit the ADS button Or the sort of the fire button on your mouse Either left click, right click So it's sort of Ok, toggle Godmode Hai, din astea Blana Hai sa vedem daca functioneste Hai sa vedem, doamnești Poate il facem sa merg Mamă, deci ar fi demențial Sa joc Godmode Ailediște Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok. 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 Amém. 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 Asta e toată alta. Da. Faina. Păi astea am vrut sa vedem. Asta am vrut sa vedem. como é a sua dedicação com ski-urile e eu vou pegar o pipo depois da minha hora vamos com SkidrySort barra SkidrySort Simulator Season 2 barra Obrigado. 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 Amém. 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 Vamos lá. 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 Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Ski Resort Simulator Season 2 Winter Resort Simulator Season 2 Asta dizem esse jogo Mas parece que a gente não tem... Não tem... Winter... Season... Winter... Winter... Season 2 grazing... Winter... Switch, Switch... 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 진� mistake... D Magn beetle... ¡G Assim... Auxін... B disorder... Colaboremos... E aí 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 Amém. Amém. Ui, dar. Esse é o Resort. oi, 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 oi. Da, marfa! Hai, ne auzim mai tarziu! Am aratat hartile, se poate, deci cu cituri, ajungem unde trebuie, si aia e, o sa jucam mai tarziu Winter Resort Simulator. Winter Resort Simulator Season 2, putin mai tarziu, pe la V7, V8, asa, ne auzim, da? Si intre timp, mai restam ca operatorul sa aplateze videoul asta care l-am facut acum, ca sa vedeti si voi ce am facut, pe aici, si ce am mai invartit, in legatura cu fisierele, cum sa instalați moduri si alte prostii, da? Deci, va creați folderul zone, interiorul folderului, cu numele titlului, din JSON ala, din fiserul la GJSON, si cam aia e tutta chestia, asa jucati custom la Black Ops 3, si va puneti moduri custom pentru a juca mai usor, Zombies, sau ce vezi sa jucați voi, ok? Deci cam aia, am vrut sa ne simplifica activitatea in Zombies, si in restul o sa joc normal, multiplayer o sa joc normal, ok? Hai, gata, va ajunge contentul, salutati! Ne auzim in Winter Resort Simulator, foarte misto, i-am vazut grafica, arata bine, arata foarte bine, Hai, bă, bă, ne auzim pe la 10, daca nu s-a mai devreme, hai ca vedem!